Que é o homem pra que mereça favor Que é o homem pra que dele se lembre o Senhor Somos nada, somos pó Mas o Pai nos susta com imenso amor Vê as nossas lutas, compreende a dor Sabe o que precisamos como ninguém Lê nosso coração E transforma o medo em canção de louvor Obrigado, bom Pai, pela vida Pelo pão de cada dia Por Tua preocupação Por manteres o universo com Tua poderosa mão Por Tua palavra Uspar os nossos caminhos Por ouvir isolação Em resposta nos dares carinho e perdão Te agradeço Obrigado, bom Pai Por Tua graça Pelos dons que Tu nos dá Pela chance de usarmos a voz Pela chance de usarmos a voz Pela chance de usarmos a voz Nos buscarmos a voz Te agradeço Pai, Te agradeço Pai, Te agradeço Canto muito obrigado, Senhor Que é o homem Que é o homem Pra que mereça a favor Que é o homem Pra que dele se lembre o Senhor Somos nada Somos bom Mas o Pai nos sustentou Com imenso amor Para a sua vida Que é o homem Istrata Os venda Amém Dos dois